Foi atualizado o que eu pedi no Chasen Man Devil's Blood Agora tem contador de kill, galera Isso aqui é a melhor atualização que eu lançou disso aqui Eu pedi muito pra que eu lançasse, tá ligado? Porque já que o servidor é um servidor de PVP De um tretando com o outro, nada mais justo do que ter um Um sistema de ranking aqui, ó Aqui na frente tá, ó, tá vendo? Acho que o primeiro do ranking tá com 300 e... 430 kill, né? O segundo 346, 330 Ei, 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 máquina Qualquer ideia se chega assim e dá um murro Ei, calma aí, meu parceiro Calma aí, calma aí Mano, que humilhação foi essa aqui? Olha, eu tô pensando que já tá linda, calma aí Eu não jogo o de Chasen Man, galera Mas eu quero mostrar pra vocês todos os personagens melhores que tem aqui, mano Olha ela vindo Eu não posso ficar muito perto dela Ah, não, mentira, mano Tá vendo? Eu não sei jogar com ela Eu tô pensando que o quê? É o que dá o dash, mano Ah, morri Faleci, faleci Regeneração, qual que é o... É Y, Y Y Sai Ah, não Ah, mandei regeneração Ela deu uma porrada no meu Ah Não, calma aí, máquina Vamos de máquina contra máquina, então Eu não jogo o de Chasen Man Ah, mentira Mano, o jogo agora tá 100% 100 vezes mais disputado, galera Cadê a que me matou? Acho que tá aqui Não, calma aí Eu errei porque eu tava sem contra Bem que máquina Eu acho que é essa aqui que me matou, né? Não, você não vai me acertar assim, não Mano, como que ela me acertou? Ó, chumbo trocado Rui que esse aqui eu não tenho Não tem o outro sistema, né? Eu vou ter que finalizar ela de longe, ó Ah, ela atravessou Mano, esse aqui é bom Calma aí Esse... Eu tô muito ruim Esse personagem é bom Calma aí, deixa eu pegar a máquina Agora vamos lá Pô, eu jogo esse bagulho todo dia Mentira, eu não jogo todo dia, não Mas eu jogo pra caramba Como que eu tô morrendo com uma máquina Cadê ela? Ela é ali de trás, ó Ela tá ali, ó Pronto, deu um tiro nela E ela se resetou porque ela peidou na farofa Esse... Eita, calma aí Que isso? Tem uma máquina invisível me acertando Eu tô vendo... Ué, cadê? Ué Ah, não, tá aqui Não, esse aqui não Ah, mentira, mano Tava de lado Como que isso aqui me acertou? Sai, 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 sai Mó Aí sim Eu tô pegando as mães desse sistema assim, galera Toma o tiro Você me acertou? As duas tentam me acertar Toma Porradão Sai, sai, corre, corre Venha Venha, venha Ela vai tentar dar um bang Ah, sabia Esse aqui não adianta agora dar bang Hum, dei mais um meu tempo, galera Tem que dar tempo de acabar Criar o poder dela Pra acertar o meu, tá vendo? Toma Toma sequência Alguém tá morrendo Ah, agora não deu Esse aqui dá pra fugir, mano Se alguém que já tá ligado nas mães do negócio Só conta que fugir fácil Vai não, parceiro Toma Já era É, agora sim eu tô pegando as mães, meu parceiro Vem cá agora você Vai Vai, power Você tava me acertando quase agora, meu parceiro Vai fugir, não Vem O ruim que agora é como as pessoas têm mais experiência Como tem rank agora A pessoa sabe ter as mães e vai fugir, mano Vai ficar assim, ó Ó, tá vendo? Essa aqui tá até me acertar Vai tempo já Toma, trouxa Vai Dá bang aí Acertei Toma um porradão Ela errou dela em mim Ou você deu dela aqui? Vem Não Não vai me acertar desse jeito Agora vai ser Uma fuga da bexiga agora, galera Vamos acertar o outro Ah, agora eu errei Agora eu errei Sai Toma Segura esse porradão Agora acho que dá pra dar um finalizar Ela vai adotar dar um Vai É, faleceu Faleceu Veio pra cima pra falecer Caramba, tá vendo? Agora eu tô pegando as mães, meu parceiro Hum Esse é de ladinho Vamos pular pro spawn ali Senão eu ia ficar eternamente estretando nessa parte, mano Mas esse sistema de... Agora, galera No tab tá ali, ó Eu matei 14 pessoas, tá vendo? Errou Ela tentou me acertar Ei, tchessomem, vem aqui tchessomem Na verdade eu vou trocar de personagem, galera Não vou ficar com esse aqui Nesse aqui não, mano Vou te dar um F nesse aqui Ah, não é F, pô É R Oxe, finalizei alguém sem querer, mano Que doideira É o R, galera Vem cá Era uma vez um A aqui Lindamente, meu parceiro Oxe, me explodiu Deixa eu dar resete aqui Deixa eu trocar de personagem Eu ia mostrar pra vocês o melhor Só que a pessoa começou a me atacar ali E não deu tempo, né? Deixa eu começar Como eu falei pra vocês Eu não jogo de tchessomem Eu não sei as manhas dele Eu jogo mais com a máquina Ou com o AK Tá ligado? Então confunde um pouco Os ataques dele aqui Tipo o T O T é perto O E é de longe Eu consigo acertar assim Já acertar de outro O R É porradão de perto E o F Ó, consegui acertar ali Um monte ainda Com esse porradão louco aqui, mano Ó Ela tentou dar um ataque em mim Eu consegui acertar o ataque nela ainda Mano, esse porradão é muito perto, mano É quase encostando no personagem E o G Ah, eu posso dar ultimate, mano Cadê meu ultimate? Meu ultimate é F Nossa, eu dei um dashzão ali bolado Mas deu errado ainda Pega, pega, pega Peguei Não peguei não? Como não, pô? Sai, sai, sai Dá uma picudona É, levantei o A aqui, ó Aqui Vai um Tzinho Ó, se eu dei o meu O cara deu o dele ali E deu ruim pros dois Vou dar um Y aqui O melhor do Chase Oman, galera Justamente é a regeneração Ah, o cara tá com Invencibilidade O Ezinho Ó, eu dei um dash ali Mas ela me acertou, mano A máquina mesmo me acertou Toma um porradão Errei Ah, esse aqui Esse aqui já tá previsível Já que ela ia fazer Fica parada aí Ó, tirou 80, mano Agora ela vai soltar aquele Que é normal dela Toma um porradão Quando acaba isso aí É só você dar um porradão Que já era E era a máquina Que tava me enfrentando Naquela hora ainda Que eu matei agora Eu pensei que o cara Ia rushar pra cima E eu consegui setar, mano Tá vendo? Como você tem que pegar As manhas no Ó, um dash Com Uma bicuda Errei Tentei dar uma bicuda Errei Ó, se eu pegar As manhas de fugir Ou ficar só esquivando Assim, ó Eu consigo regenerar E ficar eternamente E cutiei somente, tá ligado? Mas deixa eu trocar aqui Eu não quero ficar com ele, não Quero pegar Mostrar outro pra vocês Tenta o katana Katana, ninguém joga de katana, mano Não sei se é porque Ele tem pouco ataque Deixa eu ver O E teleporte Que é o dash pra frente Mais ou menos O R Levantada E o F O F Que é o O pra frente, ó E tem o O legal dele Que os ataques Eles são rápidos, ó Isso aqui na verdade É mais pra esquivar Do que é pra acertar o cara Mas acho que Em questão de dano Ele é o piorzinho, mano Ó, levantei ela Não quero acertar meu ataque Acertou o ataque em mim Sai Sai, Power Sai, Power Ó, tentei levantar ela Mas acertei ali Mas errou ainda Não acertei A Power com uma forcinha Sai Mano, é É de ferrar A pessoa reiniciar Desse jeito Bem na hora Que tá finalizando O katana Versus a máquina Não dá certo não, mano Sai Tô preso, tô preso Ah, não voltei Nossa, eu pensei Que ia conseguir Deitar e já levantar O personagem De perto, mano Olha ela Dando porrada No cara ali, ó Sai Vai não, parceiro Eu vi que você Dá uma porrada Em mim Ó, finalizei ela Finalizei, finalizei Finalizei Não, não Sai, sai Ela tá morta, pô Tá sem vida Como? Mano, ela tá sem vida Ela zumbi ali, ó Tentou dar um tiro Em mim ainda Mano, ela é um zumbi Tá com sete de vida Ó, deu um bang Errou Deu um bang Errou Toma levantada Pegou outra pessoa Sai, sai, sai Tá vendo? Não, você tem que pegar As mães de fugir, mano Pegou as mães de fugir Já era Como não finalizou, mano? Tem duas katanas Não, mas Eu quero pegar a máquina Na verdade Aí, agora Finalizou a máquina A máquina finalizou a máquina E eu tomei um tiro De onde, mano? Ah, tá costinha Será que acertou a costinha em mim? Ó, acertei os dois Esse aqui é um dummy, pô Por que eu tô tacando um dummy? O katana é mais ou menos, galera Você tem que pegar as mães com ele, tá ligado? Mas eu acho ele mais ou menos Eu não gosto muito dele, não Vamos testar a power A power, o melhor dela é o 2, mano O 2 dela é muito bom, mano Cadê? O 2 dela Esse aqui é muito bom E o T também, ó Ó, joga um T ali No meio da 15 pessoas ali, ó Se acertar Um já tira 70 de vida, já, mano Um ataque Já tira 70 de vida, já Sai, 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 sai Nossa, consegui fugir No último segundo Ela ia me acertar O E Ó Sai Tinha duas ali, ó Uma deu bem na outra Uma ia finalizar a outra Nossa, eu dei uma atravessada ali Que eu não sei se acertei, mano Calma aí Calma aí, parceiro Agora finalizar Ah, o cara pulando ali E aí, cara Eu quero dar um T A alguém pra vocês verem, galera Como que é o T O T é muito bom, mano Aí, ó O T já tirou 100, já Tirei 100 de vida Vou esperar ela acabar ali Com a palhaçada Acertou o cara E Tome na cabeça Ó, tentou dar um bang em mim Eu finalizei ela lindamente Toma, Thames também Mano, a power Em questão de PVP É OP, mano Em questão de PVP Ela é muito boa, mano Ó, alguém tirou um coração Aqui, ó E eu tirei um coração Também pisando na cabeça Ixi, mas pegou ainda Como? Ó, vou esperar acabar O ritual Eu vou jogar um T Nela, galera Ver se consigo Ó, acertei Eu tirei 100 ali Com aquele T Mas acertei o cara Não acertei ela, não Toma Meu martelo é mais rápido Do que o ataque da Máquina, galera Ó, tomou no pezinho ali E tomou uma fraquininha Uma fraquininha No meio das pernas No meio das pernas Não, foi no pescocinho ali Vai tretar ninguém aqui, não Não no meu turno Eu acerto todo mundo Toma, atravessado Nossa, atravessei duas ali Tirei 100zão de vida Vem, Pastirinho Vem Ah Usou no último segundo Mas esse aqui não me pega Nem ferrando, mano Esse ataquezinho Nem me pega, não Olha, eu tento acertar o cara ali Meu ataque é mais rápido Do que o ataque dela Tá vendo, ó Toma a lança Cara, eu tirei 100 Não finalizei, mano Nossa, acertei no meio das duas ali Errei, mano Ah, a outra finalizou Quero finalizar essa aqui, mano Isso aqui, ó Jogaram um com no meio do negócio, mano E erraram ainda Toma Finalizei a outra Ah, joguei errado ali Galera, eu posso ficar jogando esse aqui o dia inteiro Agora, já que agora tem rank, tá ligado? Mas só queria mostrar pra vocês a atualização Eu curti pra caramba Deixa eu ver se faltou algum Mostrar algum pra vocês Tem alguns, logicamente, que eu não tenho a manha Esse clipe aqui tá louco pra mim, finalizar Ah, e tem um Aki ainda Só que o Aki é aquelas três pontos Só que eu acho que pra dano não é tão bom assim, mano Tá ligado? Eu tenho o Kwon e tem alguns ataques Ó, Kwon O do futuro é bom, mano Acho que deram uma nerfada nele também, mano Poxa, finalizou o cara? Não, o cara tá aí, pô Cadê o cara? O cara tá aqui, pô Tira a katana Ó, um Dois Ih, finalizou o cara Não deu tempo Ó, você tenta dar três na máquina Pra ver se dá certo Dois Hum, não tem o Kwon Aí já era Agora eu jogo o R Chama Ó, ela pensou que ia conseguir finalizar a outra Mas eu finalizei, ó Vai, trouxa É minha Já foi Eu tô com um negócio aqui, meu parceiro Calma Poxa, como eu consigo esquivar? Essa aí foi nova Tira, eu tenho o Kwon, né? Eu acertei ela Antes dela soltar o negocinho no cara Mas eu acertou o negocinho no cara ainda Tira, chegando a mais nada aqui nessa bexiga Ah, eu esqueço que essa bexiga, ele perde a espada, mano Quando faz um negócio desse Ele perde a espada Eu gosto do Aki, mas eu acho que pra PVP não é tão bom assim, mano Mas galera, isso eu queria mostrar pra vocês Uma atualização adicionando o Rank agora Bom pra caramba Curso de que like Como de que me deixe seu canal E até a próxima Usar o futuro aqui pra ninguém me acertar, ó O KT tá me cercado aqui atrás, ó Valeu, KT E aí E aí E aí Obrigado.